Olá, meu nome é Denis, eu sou um dos desenvolvedores do site interativo Treefish, que é um projeto para a disciplina de Psicultura do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná. Neste vídeo será abordado a morfologia externa do bagre americano. Vamos lá? Podemos observar, aqui embaixo do lábio inferior, os quatro barbilhões mintonianos. E aqui podemos observar, lateralmente o lábio superior, dois barbilhões mandibulares. É válido lembrar que os barbilhões servem como órgãos sensoriais nos bagres. E aqui o lábio superior e o lábio inferior. Prosseguindo, podemos observar a nadadeira peitoral esquerda e a nadadeira peitoral direita. Aproximando um pouco mais a imagem, podemos observar, aderido à nadadeira peitoral direita, uma estrutura denominada acúlio. O acúlio está presente tanto na nadadeira peitoral direita, como na nadadeira peitoral esquerda, e também na nadadeira dorsal. Continuando, podemos observar aqui uma estrutura óssea que recobre as branquias, denominado opérculo. Aqui podemos observar a nadadeira pélvica direita. A nadadeira dorsal, que apresenta um acúlio aderido a ela. Aqui podemos observar a linha lateral. Ela é longitudinal e vai do opérculo até a inserção da nadadeira caudal. Ela é distinta do restante do corpo porque ela apresenta uma coloração luminosa e contém poros em toda a sua extensão. Aqui podemos observar a nadadeira anal. Ela contém de 24 a 29 raios e possui um formato arredondado. E aqui podemos observar a nadadeira caudal. Ela contém de 24 a 30 raios e é profundamente bifurcada. Aqui podemos observar a porção inferior da nadadeira caudal. E aqui a porção superior da nadadeira caudal, que diferentemente da porção inferior, é um pouco maior. E aqui podemos observar a nadadeira adiposa. Aqui podemos observar a cabeça do bagre americano, que tem um formato arredondado. E aproximando a imagem, podemos observar rostralmente aos olhos dois barbilhões maxilares. Bom, nesse vídeo foi apresentado a morfologia externa do bagre americano. Até a próxima! Bom, nesse vídeo foi apresentado a morfologia externa do bagre americano.